Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day. Galera, estamos aqui para cumprir a última missão aí do Cassie, tá? Tá chegando aí a última... já tá na última semana e a última missão aqui, ó. Não podemos mais ficar aqui, temos que prosseguir para cobrir os sastros. As férias estão perto demais, precisamos trazer o urso de volta. Vá até o covil e acabe logo com isso, tá? Então vai ter as recompensas aqui que ele vai entregar para nós. Eu não vou pegar essa maleta porque não vai precisar mais dela, pelo menos não nessa temporada. Esse peixe aqui também eu já estou com dois, então eu vou pegar esse outro aqui, tá? Então vamos sair lá no mapa, vou pegar algumas armas lá em casa. E a gente vai lá nesse covil aí do urso para ver o que vai acontecer nessa última missão, beleza? Então vamos lá. Beleza, então chegamos aqui no covil do urso. Deixa eu falar aqui com ele, ó. É, aí está você, vai na frente, o covil não fica muito longe. Então vamos aqui. Droga, de onde foi que ele surgiu? Ah, tem esse urso aqui do caramba. Tem bala nele, ó. É o urso zumbi, né? Aquele lá da temporada. Ai, caramba, habilidade, vai. Vixe, ele foi atacar agora o outro ali. Já era. Vixe, o urso agora está vindo atacar junto. Tacar fogo nele. Vixe, mano, ainda bateu ele. O urso está todo estrunchado aqui. Espera aí. Já era. Vamos conversar aqui com ele. Coitado, coberto de sangue. Como está? Bem, eu acho que não... Acho que não morreu, não. Vou pegar os itens aqui que tem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu trouxe uma chéria de ferro. O jeito é voltar lá para o assentamento para ver o que vai acontecer, né? Deixa eu... Não tem mais nada por aqui. É só isso mesmo. Cachorro correndo para lá e para cá. Não ajudou em nada. Então vou voltar para lá para ver o que vai acontecer, tá? Se ele vai pedir mais alguma coisa ou se é isso mesmo. Beleza? Então vamos lá. Chegamos aqui no assentamento. Beleza? Quero falar aqui com o Cass. Parece que... Não pode... É... É, concluímos aí o objetivo. Então era isso mesmo para acontecer. Então vou pegar... Não sei nem o que eu vou pegar aqui, mano. Vou pegar isso daqui mesmo. Nível de reputação. Obrigado pela ajuda. Então o urso deve estar lá se curando lá, né? Não aconteceu nada. Deixa eu clicar aqui. Reputação agora. Pegar todos os prêmios aí dele. Vamos dar uma olhada. Cadê? Finalizou. Tem só as missões diárias aqui. E aí a gente recebeu a nova mochila aqui. Deixa eu dar uma olhada nela. Cadê? Ó, mochila do pescador, né? Deixa eu dar um... A gente vai precisar ir lá na base, lá para ver essa mochila nova aqui. Então vamos lá na base. Voltei aqui para a base, beleza, galera? Então o negócio é o seguinte. Deixa eu usar aqui esse estilo aqui de... Da mochila nova, né? Vamos ver como é que fica aqui. Ó, ela já apareceu aqui, ó. Tá? Então parece que tem até uns peixes ali, ó. Tem uns peixes que caem fora da mochila ali. Vamos colocar aqui em salvar. Bem, não é aquele de estilo, né? Tipo, muito legal. É, ficou legalzinha, tá, galera? Ficou até legal. Beleza? Mas eu prefiro essa outra aqui que eu estou usando. Parece essa pretinha aqui, beleza, galera? Então comentem aí o que vocês acharam aí dessa temporada. Dessas missões aí. Se vocês já conseguiram finalizar tudo. Beleza? Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. E te espero aí no próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!